Opa, e aí meus homens, tudo bom com vocês, Raio falando, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, estou trazendo aqui mais novidades do 7.33, então esse jogo aqui vai cobrir, esse jogo não, esse vídeo aqui vai cobrir mais novidades desse novo patch, mudanças no MMR, nova tela de draft dos imortais, vou falar um pouco sobre votação também, sobre suportes, e vou dar algumas considerações que eu estou tendo do patch até então. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar abordando alguns temas em específico, vou estar mostrando algumas coisas, vou estar dando as minhas considerações do que eu estou achando do patch até então. Antes de começar, não se esqueça de seguir nas redes sociais aí, lives todos os dias na Twitch, twitch.tv barra Raio, e segue no Instagram que tem um conteúdo prêmio de Dota lá pra você, bora. Pessoal, a primeira coisa que eu separei aqui pra mostrar pra vocês é a nova tela de draft imortal, ou seja, se você está vendo esse vídeo aí imortal, você vai se deparar com essa tela, e se você não é imortal, você deve estar aí se perguntando, caralho, mas o que é isso que está na minha frente, Raio? Bem, isso aqui é a nova tela de draft do imortal e como ela funciona, é basicamente, lembra de quando você era criança e ia jogar pelada e os melhores escolhiam um time, você que era ruim pra caralho na pelada, como eu ficava por último, né, você era o último a ser escolhido, então, literalmente, é o mesmo conceito aqui no imortal draft. Então, como funciona? Os maiores ranks, como vocês podem ver aqui, o Matapolos, que é rank 75, e o Let Me Lose, que é rank 129, vão escolher os jogadores. Vários jogadores aqui de diferentes ranks, e aqui o Matapolos começa com o first pick, e ele me dá first pick. Então, eu sou o primeiro cara a ser escolhido, e em seguida o Let Me Lose escolhe dois. Vocês lembram antigamente que tinha um sistema de liga, liga BR, né, e XDL, que a gente jogava, até a liga que a gente jogou há um pouco de tempo atrás, que jogava eu, Moura, K13, Kftada, enfim, o pessoal. Bom, sei, então mesmo, os melhores escolhem o time, e é basicamente isso. Porém, existe um truque que o S-Frog e a Valve colocaram aí, e é meio foda, que é o seguinte. Vou abrir aqui a minha tela de MMR, e vocês podem ver que alguns jogos aqui, ó, eu ganhei 40 e perdi 39. Se eu descer mais aqui, vai ter alguns jogos que eu perdi 40 também, ó, como esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, perdi bastante 40 pontos aqui no começo do patch. Por quê? O que que acontece? Por que que eu perdi 40 pontos nesse jogo? Por que que nesse jogo eu ganhei 40? Esse jogo aqui eu tava com o F-Q-A no time. Por que que a gente ganhou 40 pontos? Porque nós temos o time de menor média. O que significa isso? O time, o nosso time, é o time teoricamente mais fraco. O F-Q-A é rank 14, seguido um 560, 417, 416 e um 781. Outro lado a gente tem um rank 4, com dois rank 200, e esse cara aqui não tá calibrado. O fato desse cara não tá calibrado é uma incógnita. Ele pode ser rank 150, 180, 200, 300, 400, não dá pra saber. Mas provavelmente esse cara deve estar por volta do rank 300, por aí. Então, o sistema entende que nós temos o time mais fraco, logo, se nós ganhamos, é mérito nosso, demérito do time inimigo. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos o time mais fraco, nós ganhamos 40 pontos, e os caras perderam 40. Nesse jogo aqui, ó, vocês podem ver que eu ganhei 10 pontos, esse jogo de macaco aqui. Aí você pensa, porra, eu, caralho, jogou um ranking pra ganhar 10 pontos? Sim, porque nós montamos o time mais forte. Pode ver que o meu time tem três medalhas vermelhas. E três medalhas vermelhas, e eu de rank 180, e esse cara rank 400. O outro time tem uma medalha vermelha, e quatro rank imortais. Logo, o sistema entende que esse time é o time mais fraco, então, se nós ganharmos, o jogo eventualmente foi mais fácil, e nós devemos ganhar só 10 pontos. Então, tá tendo muito um truque de abusar desse sistema. Os caras são ranking altos, assim, que vão draftar, eles sempre pegam os menores ranks da partida, pra perder menos pontos e ganhar mais pontos se ganharem o jogo. É meio foda, porque fica um sistema meio quebrado, né? Tem uma variação muito alta de um MR cada vez. Esse jogo aqui eu ganhei 10, outro eu ganhei 30, esses dois aqui eu ganhei 40. E todos os jogos que você vai ganhar mais um MR sendo mortal, vai ter esse mesmo conceito. Esse jogo aqui eu ganhei 40. Olha só, lá tem dois ranks vermelhos, e dois ranks 150. Aqui tem um rank 300 e um rank vermelho. Esse jogo aqui tá mais ou menos pareado, mas o fato do outro time ter dois ranks vermelhos, assim, muda tudo. Então, temos aí essa nova tela de draft imortal. Eu vou deixar o draft rolando aqui. É basicamente isso. Aqui pegou um, agora pega dois, aí o outro pega dois agora, e, enfim, aí vai terminar o draft. Eu acho que o cara que tem um second pick no draft é muito quebrado. O que eu acho quebrado? Porque ele pode simplesmente pegar os maiores ranks no começo do jogo. Assim, esse cara aqui que tem um first pick, ele tem a escolha de pegar um rank, enquanto o outro tem a escolha de pegar dois. Então, vamos supor, tem dois ranks mil, se esse cara não der um jeito de garantir pelo menos um, a lapada vem forte se ele perde. Então, tem que tomar cuidado. Pessoal, eu entendo que muitos de vocês seguem aqui o canal pra melhorar no Dota, pra entender melhor o jogo. Às vezes, você pode nem estar aqui por isso. Você pode estar aqui só pra mandar esse vídeo pra um amigo e falar que ele tem que melhorar, e chamar de lixo, enfim. E eu entendo que jogar Dota pode ser bem estressante às vezes, exige muito, a gente se frustra bastante. Pessoal, zoa o jogo, quebra item. Então, eu entendo que o Dota exige muito da gente. E, às vezes, você não tem tempo pra jogar, né? Conciliando com o trabalho, você tem que sair de casa, passar horas e horas no ônibus. Às vezes, você trabalha até mesmo em dois empregos e não tem muito tempo pra jogar. E, por isso, você não consegue subir o seu MMR. Agora, imagina você poder ficar dentro de casa, ganhar uma grana, jogar mais Dota e poder, cara, entender mais do jogo, se divertir mais, às vezes, passar mais tempo com a família, ter mais tempo pra você, mais tempo pra sua saúde. Com isso, eu venho deixar aqui embaixo, no link de hoje, que tá patrocinando o vídeo de hoje, é um marketing digital. Não é golpe, não é scan, não é robozinho que dá dinheiro, não é pirâmide, não é NFT, cripto, o que quer que seja. Não é nem uma PA em cima do high ground de Divine te esperando. É marketing digital. Você pode estudar e trabalhar dentro da sua casa e continuar ganhando dinheiro. E está patrocinando o vídeo de hoje. E não coloco vocês em furada. Nunca vou colocar um anúncio aqui que eu não compactue com. Então, fique bem claro. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição. E se você comprar o curso ou adquirir, manda mensagem que você vai estar concorrendo a um coach comigo. Desde que você compre o curso e me mande o comprovante, você vai estar concorrendo a um coach. E é isso. O link vai estar aqui na descrição. Vai lá. Então, galera, tem muitas dúvidas aqui acerca do novo sistema de BMR da Valve. E eu vou estar falando um pouco sobre isso e tirando as suas eventuais dúvidas. Vamos lá. Rank Confidence. O que é isso, Raio? Pelo amor de Deus. Apareceu aqui. Rank Confidence. O que significa? Vamos lá. Essa season, todos começaram com Rank Confidence em 0%, né? O que foi resetado. Então, todo mundo teve o ranking apagado. O que significa essa confiança? Quando o ranking foi resetado, esse Rank Confidence estava em 0%. E você é calibrado acima de 30%. O que significa isso? O sistema entende que ele não tem muita confiança para te dar o seu MMR exato. Ele não está muito confiante para te colocar na bracket se isso aqui está abaixo de 30%. Então, é por isso que nós temos grandes variações de MMR. Nós temos grandes variações de MMR quando esse sistema aqui não está fixo. Por quê? Porque o jogo ainda não sabe onde te colocar. Pode ser que você esteja arconte, só que nesse novo sistema você vai ser pareado como Legend. Porque o sistema entende que você tem que estar lá por N motivos. Então, muita gente ganhou muita MMR com essa calibração. Vi muita gente falando que ganhou 1K, 2K. Vi gente falando até que foi para o Imortal, gente que era Legend e Anciente. Principalmente no Reddit, tem inúmeros relatos de gente que foi colocado no Imortal. Não jogava tanta Ranked, mas foi colocado no Imortal. E muito relato de gente que perdeu. Gente, o sistema é muito firme. Ele entende corretamente. Se você ganhou, você ganhou. Se você perdeu, você perdeu. É isso. Vamos melhorar. Se você ganhou, ótimo. Se você perdeu, melhora. Zero o meu canal do YouTube aqui para você melhorar o seu ranking. Quando você chega nesse 100% aqui, igual eu, vocês podem ver que o MMR está em 8.400 e eu estou 100%. Se eu estou jogando o Dota e tem dois times com 100% de Ranked Confidence, significa que eu vou ganhar 25 ou perder 25 de MMR por partida. Então, esse sistema aqui, ele é bem firme, ele é bem conciso e vocês podem confiar nele. Ou seja, se você perdeu o MMR, você tinha que perder. E se você ganhar, parabéns, você ganhou. Pessoal, aqui está um exemplo de um amigo meu que estava calibrando a conta dele recentemente. Vocês podem ver que a variação de MMR está muito alta. Olha isso aqui. Ele está perdendo 105 de MMR por jogo. 105, 75, 119, 74, 115 de MMR. Por quê? Porque o jogo entende que a confiança do Ranked dele não está alta. Então, o jogo está calibrando ele. Vocês podem ver que a variação está alta. Ele não só ganha muito, como ele perde muito. Mas ele tem mais perdido do que ganha. Então, no comecinho, nesse sistema de calibração, ele perdeu bastante MMR. Só que depois acabou calibrando. E o jogo deixou ele onde ele deveria estar mesmo, entre o Ranked 400 e o Ranked 500. Então, se você tiver uma variação muito alta de Ranked, é por causa disso. O sistema está entendendo melhor aonde você tem que estar. Caso você queira ver aonde fica essa calibração de Ranked, você vai clicar em Matches aqui, vai clicar em Mais. E vai ter aqui, Ranked Change. Você vai clicar nessa opção para você ver o seu Ranked. Beleza? Pessoal, então, conversar um pouco. Estou deixando um replay aleatório de PA rolando aqui. Minhas considerações desse patch. Eu não acredito que seja um Dota 3, como muitos de vocês estão batendo na tecla. Ah, Dota 3, Dota 3, Dota 3, Dota 3. Não acho. Eu acredito que o jogo teve mudanças significativas, mas a base continua a mesma. Sabe, algumas coisas não mudaram mesmo. Eu acho que o jogo está mais divertido, porque está mais dinâmico. E está tendo muita briga no começo do jogo, porque kill vale muito. Kill está valendo muito. Brigar cedo é muito valioso. Os heróis e o meta estão divertidos. Você pode ver que tem a lista de pique aí do heróis e o meta, que eu coloquei nos últimos vídeos que eu postei aqui no YouTube. E está sendo muito legal jogar. Estou me divertindo muito. Na verdade, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu me diverti tanto no Dota, igual ultimamente. Eu acho que as partidas melhoraram, a qualidade de jogo melhorou, o meta está divertido, os heróis do meta estão divertidos. Tem algumas coisas quebradas, óbvio, como a Medusa. Você pode dar o first pick, o Alck também. Alguns postos ridículos do meta, como o Nix. Mas eu acho que faz parte. Nem todo jogo você vai estar jogando com e contra. E nem todo jogo esses heróis vão ser um pé no saco. Assim como todo meta vai ter um herói quebrado, esse também tem. E eu acho que o jogo, ele trouxe muita gente nova. Eu vi muita gente voltando a jogar Dota. Eu vi muita gente baixando Dota pela primeira vez para experimentar o jogo, porque o jogo está muito dinâmico. Tem muita coisa nova, tem muita coisa diferente. É muito criativo o conceito do Rocham mudar de lado do mapa. Os Twin Gates são muito massas também. O meta tem várias formas de você lidar com ele. Tem muitas formas de responder os heróis do meta. Existe um grande rodízio de heróis do meta também. Todo jogo tem novos heróis, tem heróis diferentes. Então eu acho que a base, o fundamento do jogo continua o mesmo. Se você quiser subir, é só você spamar os heróis mais quebrados, porque estão se encaixando muito bem mesmo. E o jogo está muito divertido, cara. O jogo em si está muito divertido. E eu acho que vocês devem aproveitar esse momento, que o jogo está divertido, para jogar mesmo. Porque ele está divertido pra caramba. Eu estou adorando fazer live, eu estou adorando jogar. Alguns jogos são estressantes, porque faz parte, Dota é assim mesmo. Mas eu acho que o fundamento do jogo é o mesmo. O conceito de fazer Rocham é o mesmo. Eu acho que a movimentação do mapa é a mesma. Eu acho que bater smoke é o mesmo. Então está mais difícil de achar o carry, dependendo do lugar que ele está farmando. Principalmente o carry de ilusão. Está mais complicado de achar ele no mapa, porque o mapa está imenso. Tirando alguns novos detalhes que deixam o jogo mais dinâmico, que forçam brigas acontecendo. Porque você não pode ficar a FK esperando o carry inimigo bater time. Você tem que pressionar ele para fazer com que ele entre no jogo, para você matar ele. Porque se você for rodar o mapa todo procurando onde é que esse carry esteja, fica difícil. Tem muitos lugares novos de ward, muito lugar novo que você pode usar a sua criatividade para fazer uma ward diferente, descobrir onde o cara está amando. Heróis e Invis estão no meta por causa disso. Então, eu acredito que o jogo está melhor do que nunca. Essa atualização foi muito bem-vinda. Foi muito legal. Estou adorando bastante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais, Instagram e live todos os dias no Twitch. Twitch.tv.br. E é isso aí. Espero vocês lá. Um beijo, um beijo, um beijo. Aquele abraço.